Presidente, portanto, cumprimento o Dr. Luís Xabi Vaz e as senhoras e os senhores deputados. O requerimento do PSD permite-nos estar aqui, portanto, debater um caso de sucesso em termos tanto culturais e económicos e que todos queremos que continue assim. Falamos da Portugal Film Commission, criada em 2019 e que, como foi dito, promoveu Portugal como um destino tanto internacional de produção de filmagens e há exemplos muito, muito famosos. O último é agora a série da Netflix, o Rabe de Peixe. E divulgou também o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, FATC, um sistema de incentivos fiscais exatamente para que fosse possível atrair produções tanto internacionais para o nosso país. E esse fundo foi, de facto, como disse, um enorme sucesso. Em cinco anos tivemos um investimento total de 238 milhões de euros, 129 de investimento de estrangeiro e foi num crescente. O ano passado foi mesmo um maior volume de investimento, com 99 milhões de euros, e acabou por haver uma crise de sucesso, portanto, provocado por isso, não é? Foi vítima do próprio sucesso, já que o teto máximo de 12 milhões, portanto, esgotou e foi, portanto, necessário um reforço excepcional para os projetos que ficaram de fora. Só que, como uma estrutura de missão, tinha um prazo e esse prazo, portanto, acabou e o governo, portanto, decidiu, como aqui foi dito, portanto, incorporá-la no ICA, passando a estar sob a tutela dos responsáveis do governo pela cultura e pelo turismo. Na altura, o doutor Pedro Adão e Silva disse que esta alteração orgânica, portanto, do ICA, não era apenas, portanto, reconhecer o sucesso da Film Commission, era-se também, portanto, assumir um compromisso para o futuro. Isto é, portanto, consolidar aquilo que tinha, portanto, começado como um grupo de projeto e, portanto, com um prazo. Há um caminho que está a ser feito, como o doutor Xabi Vaz disse, já foi, tanto, nomeada este mês uma nova diretora, tanto, executiva, tanto, indicada pelo turismo e julgo não errar, portanto, corrija-me se estiver, tanto, errada, ela já esteve, aliás, com o doutor Xabi Vaz no Festival de Cannes. Ora bem, a pergunta que eu tinha para lhe fazer em primeiro lugar e, como falei, em segundo lugar essa pergunta já foi feita, era as vantagens desta alteração data orgânica no sentido de, portanto, consolidar a Film Commission e gostava de saber se já é possível, embora o prazo seja muito curto, ver alguns efeitos desta alteração data orgânica. Mas houve outras mudanças sobre as quais eu também o queria tanto ouvir. O FACT está assegurado até 2026, este ano há um aumento da dotação em 2 milhões de euros e as candidaturas passaram a ter duas fases, uma abriu em 3 de abril e, como disse, em 24 horas esgotou, portanto, mais uma vez temos aqui um caso de sucesso e ontem li que houve 50, portanto, candidaturas que, de facto, esgotaram a dotação para o ano todo e o ICA disse haver algumas candidaturas em análise. Eu queria que pudesse, de facto, explicar isto melhor. A segunda fase vai, tanto, abrir no último trimestre deste ano, com a sua própria dotação e novas regras. Nós sabemos que nestas regras o Governo vai ter em conta as suas próprias reflexões, mas, sobretudo, vai ter em conta os contributos de um estudo, portanto, de avaliação que pediu à Planap sobre os impactos do FACT, nomeadamente o Cash Rebate. Bem, antes de mais, permitam-me elogiar esta prática de pedir a uma entidade, portanto, credível que faça uma avaliação às políticas públicas. Eu acho que este é um exemplo que devia ser, de facto, seguido. Mas esse relatório faz uma avaliação globalmente positiva para o dinamismo do nosso cinema, do audiovisual, para o turismo também, sobretudo em territórios periféricos, mas faz, também, algumas recomendações para que este sistema se torne muito mais eficaz e é exatamente sobre estas, portanto, recomendações que eu gostava de ouvir, aquelas que acha que são mais pertinentes, que devem ser tidas tanto em conta e, por exemplo, falam exatamente nesta forma de selecionar e até, de facto, põem em questão o first come, first served, não é? E, portanto, de que maneira é que deve haver outros critérios? Assumem também a necessidade de, portanto, mecanismos de monitorização e, portanto, avaliação, uma plataforma eletrónica, enfim, há várias, portanto, recomendações sobre as quais eu queria, de facto, ouvi-lo e agradeço muito a sua presença e muito obrigada.